É DJ Pedro, pega a visão Tipo como? Aí, aí, ó, funk da quebrada O peitadão com os caras é o bicho Só lançamento Satisfação, meu bom Como tá quebrada Só os mano visão Me diz, cadê a molecada? Onze gredaram na vida maluca Outros entraram pra caminhada Lembra lá do meu mano zóio Morreu trocando nessa madrugada Lembra lá do meu mano zóio Morreu trocando nessa Mas bicho que fita Que Deus te tenha num bom lugar Mas mudando de assunto Fiquei sabendo que tu parou de traficar Faz mó tempão Dei o break nessa louca vida Hoje eu tô focado nos trabalhos E dando a melhora pra minha família Hoje eu tô focado no trabalho E dando a melhora pra minha família Tô bem focado no sub Buscando a melhora da minha Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Satisfação Do bom Como tá quebrada Só os mano visão Me diz Cadê a molecada? Uns engrenaram na vida maluca Outros entraram pra caminhada Lembra lá do meu mano zóio Morreu trocando nessa madrugada Tu lembra lá do mano zóio Morreu trocando nessa madrugada Vixe que fita Que Deus O tem um bom lugar Mas mudando de assunto Fiquei sabendo que tu parou de traficar Faz mó tempão Dei o break dessa louca vida Hoje eu tô focado nos meus trop Em busca da melhora da minha família Hoje eu tô focado no trabalho E dando a melhora pra minha família Tô bem focado nos trop Em busca da melhora da minha Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Tô bem focado no trabalho 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 Tô bem focado no trabalho